ORA BOAS PESSOAL ORA BOAS PESSOAL ORA BOAS PESSOAL daqui mais uma vez em revolta vamos ter um jogo complicado muito complicado agora para a Liga dos Campeões como vocês podem ver o adversário é muito mais forte que nós eu tenho 100% de força ele tem 115 vamos ver aqui as ordens as estáticas ele vai jogar em 4-3-1-2 eu vou jogar em 3-1-5-1 as ordens estáticas que eu vou usar vai ser portanto como podem ver vou ter 3 setas a subir médio esquerdo, médio centro, médio direito vou jogar em mentalidade de equipa normal preferência de passo pelos dois flancs estilo de passo curto forçar contra-ataques ligado estilo de pressão baixa estilo de corte duro estilo de marcação homem a homem linha fora de jogo desligados aqui já fiz mal não devia ter posto pelos dois flancs já não consigo mudar mas vou mudar na altura quando começar o jogo vou jogar em passos mistos vou tentar mudar para passos mistos porque eu vou mostrar aqui ele não tem defesa médio eu vou tentar aproveitar esse facto de não ter defesa médio e tentar jogar ali o meu médio centro que está no meio daqueles três o que está no meio tentar subir para fazer ele de avançado centro porque ele não vai ter ninguém marcado isto na teoria agora vamos ver se isto funciona vamos ver aqui a liga dos campeões como é que está o grupo estou em primeiro tive duas vitórias mas isto vai ser um adversário muito farto muito difícil deixa-me lá ver aqui vou dar o bónus máximo ver se eu consigo dar bónus já está o bónus máximo a taça é que posso tirar aqui o bónus a taça não é necessário por enquanto portanto vamos ver o que é que isto vai dar o terceiro é muito mais forte vamos ver se será a minha primeira derrota da época ainda não perdi vez nenhuma esta época deixa-me lá ver se está alguém a jogar para eu dar apoio porque desesperado Real Madrid, Manuno vamos dar apoio aqui ao Real Madrid Real Madrid Real Madrid e vou começar a dar mais eficácia na defesa vou começar a dar mais eficácia na defesa vou começar a ser um adversário muito mais forte nós precisamos tentar defender o melhor possível vamos ver o que é que é ainda por cima não tenho os 10% de defesa mas pronto, vamos ver começo com mais posse de bola já de inicio vamos tirar deixa-me lá ver antes de fazer a alteração para passos mistos ver se está se dá a gola ou não passa para o Silva de Rosa Silva de Rosa tenta coisa mas a bola sempre acertada vamos tirar para o pão mistos e começa o jogo e o adversário já a controlar o meio campo vamos ver, ele está a subir o número 4, o defesa esquerdo passa para o meio e chuta contra a defesa agora que ele está a dominar vamos tirar aqui as setas a ver se consigo ganhar um pouco mais de posse de bola já está agora sim, já posso subir uma setazinha aqui do Jadidi o terceiro vai sair mas a bola sendo acertada por campo campo passa para Karim Karim passa para esse Jadidi Jadida passa para campo campo o que é que vai fazer? tenta fintar campo campo finta mas a bola sendo acertada aqui a qualidade dos jogadores a mostrar a mostrar a diferença a fazer a diferença estou com muito pouco posse de bola a mais estou agora a começar a ganhar vamos subir aqui talvez para ele a ver se consigo criar mais desequilíbrios já a Jadidi corre com uma grande velocidade pela ala esquerda será que faz um bom grudimento? cruza e a bola sendo acertada vamos ver o que é que diz aqui devíamos posicionar mais o adversário não, isso não é assim como ele diz gente se fizer tudo o que ele diz não há jogo nenhum que a gente canta mais uma tentativa de ataque Karim passa para quem? passa para Barrasa Barrasa passa para campo campo passa para Barrasa Barrasa o que é que vai fazer? passa para trás para Ferreira de Sousa para o defesa central central passa para o Morraia Morraia passa para Perello para Erro tenta ir correr à linha cruza e que corte e que corte vamos dar mais dificuldade na defesa Barrasa passa para Jadidi já diria o que é que vai fazer corre manda um sprint pela ala esquerda cruza e muito largo o cruzamento e o defesa é interceptado está complicado isto está complicado vamos ver se eu consigo vamos jogar aqui pelo centro ver o que é que vai dar e muito mais posse de bola agora o terceiro acento interceptado por campo campo passa para Silvota Rosa Silvota Rosa passa para Morraia Morraia passa para Silvota Rosa campo vai exilado deixou-se antecipar campo não teve velocidade em comparação ao adversário e continuo já tem um adepto Diogo Tavares vamos ver o terceiro campo passa para campo Ferreira de Sousa Carim Carim para campo a equipe está a trocar bem a bola mas não está está a trocar bem a bola mas não está a ser eficaz estou a pensar em tirar o número 24 mas o número 24 está a jogar muito bem mas uma tentativa de ataque Jadidi o que é que vai fazer Jadidi passa para trás para o Barraza Barraza para Jadidi o que é que este Jadidi faz tenta fintar muita finta mas vai-se perder exatamente fintou tanto 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 que até se atrapalhou ele próprio Carim Jadidi 6.9 morreu por 6.9 e a perder agora a nota ali a minha equipa mais um canto Carim Ferreira e a bola sem desatado para o outro saiba as equipas estão a se encaixar bem passou os 45 minutos e ainda não temos estatísticas vamos tentar fazer uma coisa controlar melhor o meio campo aqui vamos ver vou tirar as sete do dos dois médios do médio esquerdo do médio direito número 16 e o 9 quem é o 16 e o 9? 16 e o 9 a equipa dele está toda a jogar bem portanto temos que ter mais calma a equipa está a jogar bem também mas não está é a diferença a diferença de qualidade está-se a demonstrar agora começa com mais pouco posse de bola vamos ver o que é que isto vai dar coberto passa para Pirello Pirello o que é que vai fazer? tenta pintar passa para o Ferreira de Sousa e a bola sem desatado não é uma tentativa Guevara Guevara o que é que faz? ninguém tira a bola o Guevara passa para o centro e chuta contra a defesa estou a tentar perceber de todos os do meio campo quem é que está a jogar mal que é preciso tirar um vamos pôr aqui correr um pouco mais um pouco mais de condição a ver se consigo mostrar a diferença fazer a diferença mais o Tomek Kaxor um adepto dois adeptos que tive agora Silva da Rosa sozinho o que é que vai fazer? Finta mas o guarda-redes com uma saída impressionante o guarda-redes com uma grande saída mais uma tentativa passa para Barrasa Barrasa passa para Campo Campo passa para Silva da Rosa o que é que Silva da Rosa faz? passa para Morra e Morra e chuta contra a defesa não estou a conseguir e o meu campo começa agora a recuperar um pouco de nota Campo passa para Morra e Morra e o que é que vai fazer? Finta mas a bola sem desatada vamos tirar o Silva da Rosa e vamos pôr o Max Koyak ver se consigo fazer alguma coisa como podem ver ao tirar ali as setas a minha equipa no Mecam começou a jogar um pouco melhor vamos ver Max Koyak tem velocidade o oponente ele encontra os passos chuta de longe e bate no pé de campo e faz rechete Max Koyak coloca-se à frente da bola mas não dá nada Karim passa para Morra e Morra e passa para o Max Koyak o Max Koyak está fresco o que é que vai fazer? que bolo que entrada que jogada pessoal que jogada Max Koyak a entrada e a marcar que substituição Max Koyak que livro vamos ver se ele está inspirado hoje manda uma bomba e muito ao lado oi canto canto o adversário chuta mas a bola sem desatada pelo meu número 18 o número 18 é o Karim temos uma porcentagem elevada de passos certos os passos prometem ser a escolha perfeita para este adversário como estava a dizer tive que pôr pelo meio porque ele não tem defesa médio mas isto do jogo ainda não acabou não quer dizer que o jogo esteja controlado o adversário Mosquim passa para quem? e a bola sem desatada foi um passo muito comprido o adversário não conseguiu escalar Morra e está tudo a jogar bem a equipa está toda a jogar bem os defesas estão a ficar cansados vamos pôr aqui o Emerson o lugar do coberto vou dizer o que é que vai fazer Ramos com um passo longo para Bale Bale sozinho cruza Modric passa para a bomba sem desatada canto passa para que? para Max Koyak o que é que o Max Koyak vai fazer? Max Koyak passa para Morraio 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 passa para Max Koyak Max Koyak desmarca campo o que é que o campo faz? chuta contra a defesa vamos dar mais posse de bola ver se consigo fazer alguma coisa Morraio o que é que faz? passa para Prel Prel o que é que faz? muda de flanque para Jadiri vamos tentar deixa-me ver se isto não dá nada não a bola sem desatada mais uma tentativa de ataque cruzamento e a bola sem desatada vai pelos jogadores vamos fazer uma substituição para variar não consegui ver nada a bola sem desatada vamos pôr o Koal o Koal no ultimo dia entrou e consegui fazer um bom jogo vamos fazer outra coisa aqui vamos arriscar no final boa tem que vai entrar já nascer o que é que aconteceu? eu não consegui a tempo já foi as 3 substituições e acabou o jogo pessoal empatámos o primeiro jogo da época mas atenção era contra um adversário muito mais forte como podem ver é um bom resultado para mim apesar de ser um empate é um bom resultado para mim vou vos mostrar deixa-me só ver aqui o que é que quero agradecer aqui aos adeptos que me deram apoio ao Diogo Tavares ao Gio Giorgio ao Tomé Kakzor ao Temer El Saman e eu não consigo dizer o nome deste jogador peço desculpa ver as estatísticas tivemos mais posse de bola remate total remate 16 para cada lado remate abeliza 6 para cada lado eficiência de remate 17 para cada lado muito equilibrado muito equilibrado ele teve mais cantos defesas 2 para cada lado fiz mais faltas muito equilibrado vamos ver o que é que diz aqui o relatório do jogo eu estou a desconfiar que ele irá dizer que é um bom foi um bom jogo porque o terceiro era muito mais forte vamos ver os jogadores treinaram muito e tiveram um ótimo desempenho contra uma equipa de qualidade os nossos jogadores fizeram mais faltas que o adversário bom trabalho de Moa Yad Karim e não foi um bom dia para Luco Coberto Coberto era a defesa central vamos ver aqui a Liga dos Campeões do Grupo como os tinha dito foi um ótimo resultado para mim porque continuo em primeiro amanhã é contra ele mas vou jogar em casa bom pessoal foi assim o jogo espero que tenham gostado se gostaram deixem um like subscrevam-se para ver novos vídeos para acompanhar a minha época espero por vocês até o próximo vídeo se tiverem algumas questões coloquem não hesitem em colocar obrigado pela visita e fui até o próximo vídeo